Finalmente ele chegou por aqui, depois de 84 anos, né? Eu conheci esse perfume há mais de dois meses atrás. Tem até foto lá no meu IG, não posso falar aqui porque senão o YouTube não é, na rede social das fotos. Lá eu deixei o perfume, experimentei, avaliei, gostei, e esperei o seu lançamento oficial pra finalmente trazer aqui pra vocês as minhas impressões. Senhoras e senhores, estamos falando do Zahad Expedition. Uma grata surpresa e já vou deixar um spoiler do bem pra vocês. Sem sombra de dúvida, é um dos melhores lançamentos nacionais desse ano. Quer saber mais? Quer conhecer o perfume? Ainda não comprou? Tá na dúvida? Então com esse vídeo eu explico tudo pra vocês de uma forma adriano de ser, tá bom? Então antes de tudo, gente, deixa o like se você ainda não deixou, é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, clique no inscrever-se que ajuda bastante. E a gente tá aí perseguindo uma meta de 100 mil inscritos. Conto bastante com o help de vocês, tá bom? Então, esse perfume, apesar de ser da linha Zahad, ele tem uma facilidade de uso que acaba me agradando. E também uma presença que me deixa muito satisfeito. Aliás, a linha Zahad é uma linha muito boa, né? O que não é bom são os preços, mas os perfumes são bons sim. Tenho certeza que se eles custassem na faixa de uns 180 reais no máximo, hoje seria uma linha bem mais apreciada. Mas tem muita gente que faz um beijo desse tamanho, que acha que é muito caro. Eu também acho que 260 reais é puxado, né? Mas, como dizem, né? Faz o quê? É mercado. E nisso o Boticário entende muito bem. O Boticário tem uma gama de produtos muito diversa. Eles conseguem entregar todos os níveis de perfume pras pessoas, independente dos preços. Dos mais baratinhos até os mais tops. E eles são muito competentes na criação de fragrâncias. E foram competentes também no Zahad Expedition. Eu vou ler pra vocês, antes de tudo, as notas que a empresa deixou pra gente aqui. Vamos lá. A pirâmide olfativa dele, ele abre com um acorde de gintônica, bergamota, laranja, tomilho, mandarina e grapefruit, ou toranja. Acorde aquático, muito possivelmente é o tal do aquozone, tá? Que tá em super moda. Maçã e notas verdes. No caso, são aldeídos verdes. Pode incluir um pouco da artemísia, pode incluir um pouco da sálvia, mas a sálvia vai entrar aí depois. E é justamente agora no corpo. Pimenta preta, sálvia, rosemary e alecrim, tá? Codestilação DHM com carvalho. Ó, interessante, hein? Nós, moscada, rosa e violeta. E no fundo nós temos vetiver, patioli, cedro, sândalo, almíscar, couro, âmbar e um acorde de metal, gold. Ou seja, um sintético que dá um aspecto meio metalizado à fragrância. O que eu, honestamente, gosto pra caramba. Eu acho um cheiro super masculino. Viram que é muitas notas, né? Boticário, geralmente, consegue fazer uma vitamina muito boa de notas na abertura. Eu acho que a maioria dos perfumes do Boticário que eu conheço, eles têm uma abertura fantástica. Mas na secagem, dá uma desanimada, sabe? Linha Malbec, Arbo, Quasa, acho que todos eles seguem por esse caminho. Quase todos, né? Na verdade, todos seria generalizado demais. Então, gente, eu só tirei o plástico aqui de cima. Vamos abrir juntos, tá? Eu não passei esse perfume novo aqui ainda, mas eu já conheço ele. E hoje, diferente de outros vídeos, ó, eu não vou passar esse perfume na fita. O frasco é lindo, né? Algumas pessoas preferem o frasco mais antigo. Eu curti a sobriedade do novo. Só não curti o reajuste, né? Ficou muito puxado. Tampa imantada. Olha que detalhe bonito. Já meti o mãozão aqui, já, né? Espito de porco. Gente, adoro isso. E o Boticário criou esse perfume com um material muito bom, né? Uma válvula bacana, firme. O frasco tem peso. Você sente qualidade em toda a construção da fragrância. Nunca foi usado. Vamos usar agora? Sem fita olfativa. Na pele. Ó. Essa abertura é muito boa. E pra não ter que ler nota nenhuma, eu consigo perceber o tal acorde de gin tônica, tá? Esse acorde de gin tônica, ele é ozônico. É como se fosse uma água com gás. Ele tem um aspecto leve, mas ao mesmo tempo amargoso. Assim como a gin tônica também é. Ok, gente? Então é exatamente isso que a gente percebe. Ah, e pra fortalecer esse aspecto, a noz moscada. Ela é uma nota que, pra mim, ela se manifesta desde o começo e dura bastante na fragrância. É uma boa noz moscada. Eu gosto. Acho que ela é muito masculina. É uma nota que, poxa, ela traz essa característica de homem, né? Acho super legal. Cara, que abertura gostosa. Então, pra não fugir muito por tantas as notas que a gente percebe no perfume, a gente sente também aí a bergamota e a toranja. As cítricas mais presentes, mais evidentes aqui no meu olfato. Sem ler, sem ficar com a minha colinha, tá? Até porque é muita nota e não dá pra decorar. E o próprio grupo boticário acaba designando quais são as notas mais evidentes da fragrância. Olha só, hein? Zahad partiu para uma expedição até a Ilha de Java em busca do vetiver. O vetiver, inclusive, esse perfume é predominante. Nós vamos chegar no vetiver ainda. Vocês vão ver. Raiz responsável por uma assinatura amadeirada, sofisticada e fresca, que, combinada a notas cítricas marcantes, no caso, que eu acabei de passar, criou uma fragrância única. Zahad Expedition te instiga a explorar o mundo para você viver o que tudo que a vida te reserva. Mais interessante que, até agora, ele falou do vetiver. E notas cítricas marcantes, no site do boticário, é a toranja. Que, justamente, acompanha bem. A toranja, gente, é a grapefruit. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, no site do boticário. Eles mostram pra gente que ela é aparelhola. Uma fragrância masculina elegante, que traz notas cítricas de mandarina e grapefruit. Grapefruit, toranja. Com a força do vetiver de java. Uma raiz que combina novas amadeiradas secas com o natural do sol, onde ele cresce. A parte boa é que o boticário empregou um bom vetiver. E, à medida que o tempo passa, já testou o perfume, gente, então eu posso falar isso com vocês aqui de uma certa maneira, tá mais tranquilo. É um vetiver seco. Mas é um vetiver de muita qualidade. E, realmente, eles empregaram um mix excelente de matéria-prima. Muito bom. Várias matérias-primas com muita qualidade. Inclusive, o vetiver. Não é um vetiver qualquer. Você pode se lembrar um pouco daquele famoso vetiver da linha Malbec, tá? Até porque é um perfume mais masculino, um perfume mais maduro. Mas é um perfume que tem uma certa personalidade. E isso eu achei bem legal. A noz moscada deu um toque especial. A toranja, ela funciona muito bem aqui, cara. Que toranja, evidente. Quando você chega perto, você percebe que ela é uma toranja bem suculenta, madura no ponto. Não é tão cítrica, mas também não chega a adocicar e não ficar com cheiro de passada. Isso é muito legal. Muito bom mesmo. O toque de salve a esclareia também. Ele se manifesta junto com a noz moscada, trazendo um aspecto verde gramíneo ao perfume. E também vai ficando mais seco, barra metalizado, por causa desse acorde de sua base. E do vetiver, que já se manifesta do meio para o fim. Perfume que, na sua abertura, ele é extremamente agradável, tá gente? Na secagem, do meio para o fim, vou falar uma coisa para vocês. Ele surpreende. Mas surpreende positivamente pelo seguinte. Não é apenas um frutal qualquer. Você percebe que ele tem uma estrutura olfativa muito boa. Você percebe que ele é um perfume que tem personalidade. Perfume agradável, fácil de usar. Pode ser assinatura tranquilamente. Se você quiser no seu trabalho, pode. Se quiser usar na faculdade, pode. No calorão escaldante, pode. Ele vai exalar um pouco mais e não vai incomodar o olfato de ninguém. Só não tomar banho de perfume, né? Você pode usar ele à noite? Pode, por que não? Ele é de uma família olfativa, que é uma das que eu mais gosto do mundo. Top 3 famílias olfativas favoritas do tio Cheiroso aqui. Amadeirado Aromático. Tem como ser melhor do que isso? Ah! Então, ele é uma composição de Brasil. Tem frutas, tem especiarias e tem madeiras nobres com vetiver atuando muito bem. Ganhando ali uma transposição metálica que funciona maravilhosamente na fragrância. Gente, olha. Não tem muito o que falar. É um perfume muito bem feito. Sem sobra de dúvidas, é um dos melhores Zahads. Fácil. Como dito, a linha Zahad é muito boa. Só não é boa o preço. Mas, se você já é cliente e consumidor quanto mais do Boticário e acumula pontos lá no Clube Viva, ou Clube Boticário, né? Fica mais fácil. Foi o que eu fiz. Aproveitei o preço de lançamento dele, que era de R$220,90. Foi o que eu vi aqui no site. Usei a pontuação que eu tinha, a almexaria lá deu R$15,00 e acabou saindo por R$205,00. Já ficou bem mais competente um frasco de 100ml, né? Tem muito perfume nesse preço que a gente paga e não vale. Esse vale. Agora, quase R$300,00 realmente fica inviável. Eu indicaria outras opções, inclusive do próprio Boticário, até da linha Malbec, ou da empresa concorrente, que eu não vou citar o nome, né? Mas nós sabemos quem é. Enfim, gente. Um perfume muito bem feito. Gostei pra caramba, desde quando eu testei e já fiquei namorando ele, esperando o dia certo, oportuno, que eu tivesse ali um din-din na mão. Eu esperei até o dinheiro do YouTube cair, né? Eu fui lá e peguei um pra mim. Chegou em boa hora. Ô, Boticário, me patrocina, viu? Tá, cara, fica comprando perfume toda hora aí. Vocês podiam me ajudar. Gente, ele entrega tudo aquilo que promete. Não tem nenhuma fake news aqui, em termos de proposta. Ele performa muito bem, inclusive, na minha pele, em se tratando de amadeirado aromático, moderado pra suave. Não espere que seja um perfume bombástico. Ele é um perfume moderado e fica suave depois aí de duas horas na pele, tá? Não espere um super desempenho. Ele é honesto e condizente com a sua proposta. Um perfume elegante, um perfume fácil, classudo e que vai bem com tudo. Faixa etária, eu colocaria aqui a partir de... A partir de 28 anos. Ok, rapaziada? De 28 anos pra cima. Acho que já começa a ficar mais competente. Pra menos de idade, tem outras opções que eu acho mais interessantes. A não ser que você curta perfumes um pouco mais maduros. Então, vai ser feliz. Mas essa é a minha recomendação. Homens de 28 pra cima. Perfume assinatura. Pode ser usado a qualquer ocasião, qualquer momento, qualquer clima, tudo. Desde regatinha, bermuda e chinelo de dedo, até um social completo. Beleza, meu povo? Belo assento do Boticário. Gostei demais. Recomendo demais. Já entra aqui. Eleito como um dos melhores perfumes nacionais do ano. Fácil, tá? Se tivesse naquela premiação Atualidade Cosmética, eu sei que o Grupo Boticário não participa por questões políticas, né? Das quais eu concordo. Mas ele certamente seria um dos meus votados pra ser finalista. Ele seria. Fácil. Um belo de um perfume. Mas acho que ele participa do Prêmio Abipec. Vamos ver. Eu acho que ganha, viu? Esse merece. É isso aí, meu povo. Gente, olha. A linha Zad, como dito, é uma linha que não é barata. Então, se vocês puderem comprar o perfume agora, no preço de lançamento, comprem. Não deixem pra comprar depois. Ou se você tiver um cupom de desconto, conheceu alguma pessoa que revenda, que te dê aquele benefício da compra, tá válido. Não vale o preço cheio. Nenhum perfume da linha Zad vale o preço cheio. Minha humilde opinião, tá? Com descontinho, tá tudo certo, meu povo. É isso aí. Gostei da apresentação. Uma caixa que tem esse retângulo aqui que parece que dá um efeito que tá fundo, né? Então, um peso legal. Um perfume muito bom. E que, olha, eu sou meio chato com o perfume nacional. Mas esse daqui eu não vou passar ele pra frente, não. Deixar ele quietinho na minha coleção. Tem alguns que eu pego vendo. E esse daqui eu passo pra frente, não. Muito agradável. E graças a Deus que nós estamos tendo perfumes que fogem um pouco dessa doçura cansativa. Em soça, em fadonha, que dominou o mercado nos últimos tempos pra cá, né? Que bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Boticário, por ter ouvido os reclames aqui do tio Cheiroso, né? Então tá bom. Tá tudo certo. E também de muita gente que me assiste e sabe e entende que o mercado precisava dar uma sacudida e fugir um pouco dessa melequeira de açúcar que tomou conta aí, né? Que bom. Graças a Deus por isso. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostaram, mais uma vez, deixa o like. É muito importante. E fiquem ligados nas próximas resenhas. Já vou me despedindo por aqui e agradeço desde a participação de todos e todas. Forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.